O que, seu telefone funciona aqui? Não sei, deve funcionar. É um na Kombi. Ninguém na Kombi. Ô Patrício, liga a Kombi aí Patrício! Liga o bagulho de você andando! Empurra, que cara é o jogo, hein? Parece que a gente vai ligar a culpa e vai sair trofelando os caras. Ó, roubando a garrafa! Tem que atravessar a metade do campo com a garrafa, lá pro fundo. Tem que fazer? Pegar a garrafa? Pegar a garrafa, atravessar pro outro lado do campo agora. Agora que é o desafio! Quem é, maluco? O que que foi, mano? Aquele ali, sei lá quem é, mano. Sei lá quem é, mano. Quem que é, Rafael? Ah, Rafael! Quem é, Rafael? Limpa a máscara e volta, Rafael! Olha lá! Invadiu, invadiu, invadiu! Vai com tudo pra cima! Queima ele! Nossa! Nossa, mano! Nossa! Baixa a máscara pra tomar na cara mesmo! É isso aí, tem que ir pra cima, mano. Tem que dar uma de louco, senão não... Vai junto, os dois, velho! Vai pra cima, Rafael! Vai pra cima! Vai pra cima! Quem é? O Juliano? Vai, Juliano! Vai em diagonal! Vai em diagonal! Nossa, o cara é louco O cara é louco Você cai ele, você cai ele Olha o cara é louco Fácil, Lelo, corre Lelo Tinha que ser o outro pancadão mesmo